E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim Quem vos fala que é seu amigo Alexandre Marvila Este é mais um vídeo aqui do meu canal Pessoal, o vídeo de hoje eu vou Fazer uma atualização Desse casal aqui De periquito australiano com vocês Beleza? Esse casalzinho é um casalzinho top Top das galáxias Casalzinho bom demais, pessoal E deixa eu falar o histórico Desse macho aqui Ele é um macho Verde e cinza Aí alguém fala assim Como é que você sabe que é verde e cinza? A barbela, a característica do verde e cinza Pessoal, a barbela é cinza A cauda é preta Não tem pena azul na cauda Quando tem pena azul e a barbela é violeta Não se caracteriza verde e cinza Então ele é um verde e cinza Ele é portador de hino Ele tanto me deu Albino como lutino Lutino a gente sabe que é da linha verde Por ele ser verde Ele porta azul Ele também porta azul Beleza, pessoal? E ele já está na sua quarta ninhada Aí você fala assim Por que você não deu descanso à quarta ninhada? Porque na primeira A fêmea dele fugiu Aí eu o casei Com uma ade Uma ade verde também Verde para cinza Ela está ali no ninho chocando A gente vai atualizar inclusive Quantos ovos tem nessa terceira ninhada dela E a quarta dele Lembrando que eu vou dar descanso para eles Após Após essa Eclosão Nesses ovos aí E deles Colocarem Os filhotes já para Viver eles sozinhos, né? Assim que os filhotes serem independentes A gente vai estar Dando descanso a esse casal aí Ele está aqui curioso Tentando entender o que está acontecendo Eu coloquei aqui As pedrinhas de calço para eles Muito importante Com grit Está ali a semente O mixezinho de semente Carvão Sempre coloco as pedrinhas de carvão aí Para estarem Pode ver que eles estão modelando Está meio arruída Água limpa Aqui no bebedouro também Beleza, pessoal? Coloquei um capimzinho hoje para ele A dietinha de hoje Agora a gente vai ver ali Quantos ovos tem no ninho Vamos ver aqui agora Eu vou abrir o ninho Ela vai sair Eu sempre deixo esse buraquinho aqui Para eu estar olhando Ela vai sair aqui, ó Quer ver? Eu estou com a mão filmando Olha ela aí Olha que adelinda, pessoal Linda, 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 né? Ela é a Golden Face, tá, pessoal? Uma Golden Face Olha aí, ó Linda, 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 linda Vamos ver quantos ovos ela está Ó, quatro ovos Mas lembrando que hoje Ela ainda coloca um, tá? Até achei que ela já tinha Feito a postura Mas ainda não fez Ela hoje coloca O quinto ovo Eu vou fechar aqui De repente ela está até se preparando Para colocar Vamos ver se eles vão acasalar ali Vamos voltar para o ninho Eu vou dar um pause Agora eu vou trazer o ninho do viveiro Para a gente fazer a atualização dos filhotes Que estão no viveiro Beleza? Combinado? Vou dar um pause aqui Aí, pessoal Combinado Nossa Olha como é que eles estão Olha como é que eles estão, pessoal Olha isso Que bacana, né, pessoal? Não pode sair agora, não Lá para terça-feira Hoje é sexta Hoje é sexta-feira Dia 22 de setembro Terça-feira Eu já vou fazer a separação Do mais velho No caso, esse é Ada aqui Verde Olha isso Olha que ada bonita aqui Ada ou ade Amarelado aqui Cabeça aqui Lindo, né? Está querendo sair do ninho Deixa eu fechar aqui Agora eu vou mostrar aqui o viveiro Que eu vou estar dando comida Para eles aqui no viveiro Aqui Onde tem os outros filhotes Que eu já separei Aí, pessoal Vocês vão ver agora A bagunça Que eles vão fazer agora Olha eles aqui, ó Vocês vão ver A festa Que eles vão fazer agora Com a comida E com a água Deixa eu colocar aqui no viveiro Se liga agora Na bagunça Que eles vão fazer, ó Coloquei a comida O capim A água limpa Ó Começaram a comer Amarelinha lá Querendo descer já Calopsita Vejam isso, pessoal Olha a baguncinha Que eles vão fazer agora Amarelinha lá Ó, adoro a marcação A marcação da asa Desse verdinho claro aqui Ó a feminha Gosto muito da escuridão Dessa asa dela aqui Ó a baguncinha Tem direito até a piscina aqui no viveiro Vem pessoal Desce esse aumento a calopsita Vem, vem, vem É só Deixa um like, um comentário Se inscreva no canal se você não for inscrito Lembrando que está disponível o botão Seja membro, a partir de R$ 2,99 Vocês podem se tornar um membro do canal Vou mandar um alô aí para o membro do canal Noêmia Batista Beleza Eu vou marcar ela nesse vídeo E peço que vocês se inscrevam no canal dela Que ela é membro aqui do canal Periquitos do Marvila também Um forte abraço do amigo, valeu